Capra lelo, capra lelo... Capra lelo, capra... Romãn? 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 Eu vou fazer tudo. Romana, você está aqui? Eu não quero mais nada. Romana, você está aqui? Você não tem nada. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso. Você está pronto. Eu posso fazer isso. Não há de ser uma árdua, não há de ser um pouco? Não é um pouco, mas não há tempo. Não há tempo, não há tempo, não há tempo. Não há tempo que ele ainda vá para, dizer que agora há uma vez. Diga, não há? Nesse, eu vou dar o fogo. Certo! Cabralelo, Cabrinho, becam saiba! Cabralelo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu sou um prazer, mas eu sou um prazer, mas eu não sei. Eu não sei se eu sou, mas eu não sei se eu não sei. Ainda não sei se você, se eu? Sim. Não sei se que eu não sei se você é minha vida. E aí E aí E aí Bibi-Jê, o que você está aqui? Como é que você está aqui? É que você está aqui, está aqui É que você está aqui Ai... descer e o trai você antes você agora botões damer se divertir o segundo O que é isso? Obrigada Estou aqui para ver como o que é isso? O que é que é isso? Eu vou comer o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Que você faça um telefone para assistir? Não. Então com o carro de Ita, eu tenho na sua própria energia. No ano e aí! willi! Não deixe-se de lá! Eu tenho um carro e depois de ir embora ver! Não então com plástico peito! Você tem que esperar! Você tem que fazer sempre que todos os animais. É isso aí! A cada vez que eu vou fazer o caminho para o caminho. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu sou uma vez que eu vou fazer a minha vida. Tchau, tchau 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 Música 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 Darlene, O DAWLING Música 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 Seja assim, eu quero dizer que o senhor está dizendo aqui O senhor é muito bom para todos eles Ele está no coração Ele está no coração Eu vou dizer que é o motivo É isso aí, cara, por favor Você vai estar em casa Você vai estar errado Você vai estar errado Você vai estar errado Eu vou dizer que eu estou dizendo Você vai estar em casa Você vai estar em casa Você vai estar em casa Nós não precisamos fazer isso. Arça me dá pra lánsa barbárd go Zamaaz wê Zamaazwa Arça barbárd go Arça Ya Allah! Mãe da de azabda ubaça! Ya Allah! Mãe, me afga! Mãe, tehera hata-galti, Ushwa! Mãe, me afga! 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 Não é que a pessoa é uma pessoa que não está se descançando. Você não sabe se fazer um jaduco. Eu não sei se fazer um jaduco. Você não sabe se fazer um jaduco. Você não sabe se fazer um problema? Então eu não sei se fazer um jaduco. Você não sabe se fazer um jaduco. Naila, você está simpando! Você já está devendo essa malha. Você está devendo a roupa. Você está devendo isso, meu irmão. Não te diga, não te diga. O que foi que estava achando? Porque lá fora de meio de restos pôlidas, tus pessoas sepanham a fazer uma grande coisa, mas sua vida não é. Tensão não me pôs. Tudo isso muito tempo. Por isso, você vai contar. Então vamos ao passo a passo! Então vamos ao passo a passo! Eu sou a SRAD! Então vamos ao passo a passo! Vamos ao passo a passo! Seu tiro-sa não conseguiu nada para o pesquisar! O que tão feito com a história? Vamos ao passo a passo! Vamos ao passo a passo! Vamos aos todos os agentes! Vamos ao passo a passo! Mas o homem a ficar mais severo e o filho. Não fazia nada. Quem tem o homem a trabalhar em casa? Que é isso? Você pensa que você tem que ver. Você está com o proprietário. Você também está. Você não fornece. Não Iis! Eu entendi. Por isso, isso é um homem que se mudar de vida. Você tem muito tempo aqui. Se você ver, você não vai ter nada? Você não vai ter nada de verdade. Você não vai ter nada de verdade. Tente de verdade ou de verdade. Você não vai ter nada de cinema. Você não vai ter uma futeca. Mãe, você não vai ter... Não, ele não me deu! Escolhe, não lhe deu! Pelo amor! Ele não me deu! O senhor! Ele não me deu! Ele não me deu! Ele não me deu! Ele não me deu! Não, não, não. Inscreva-se. Você não consegue ligar eu? Você não consegue ligar? Você não consegue ligar. Uma vez muito da policial. Vem cá, você não pode ligar a boca. A boca, a boca entre para fora. O que é isso? Não, não, não. É, é, o senhor? Sim. Vai, o senhor vai, o senhor? É o senhor. Não, não. Não, não. Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Se você quiser me desculpar, eu não tenho certeza, mas me desculpar. Mas me desculpar, mas me desculpar. Romain... Mas me desculpar, Romain...